Portanto, assim como vocês receberam a Cristo, Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, dos 6 ao 7 Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizadas em Cristo e nós estamos meditando na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nós estamos conhecendo o homem segundo o coração de Deus. Vamos conhecer o coração de Deus. Nós estamos vendo o pano de fundo, então, da vida de Davi. Ontem nós falamos da oração atendida de Ana. Hoje nós vamos falar da emoção que tomou conta do coração dessa mulher e que nós podemos ver. Conta-nos o relato que Eucana, o seu marido, foi fazer o seu sacrifício anual e que Ana, desta vez, não o acompanhou, mas lhe disse Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor e ele morará ali para sempre. 1 Samuel 1, versículo 22 Então, nesta época, ela levou a Eli, que era o sacerdote do tempo, e disse assim, em 1 Samuel 1, versículo 27, versículo 28 Era este o menino que eu pedia, e o Senhor concedeu o meu pedido, por isso agora, eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida, ele será dedicado ao Senhor, e ali adorou o Senhor. Esta mulher, ela desejava aquela criança. É fácil, às vezes, fazer promessas para se obter o que se quer, mas Ana não fez uma oração vazia. Mesmo em amargura de alma e grande pranto, ela fez seu voto a Deus com firmeza e determinação de cumprir. Ana, ela se esforçou para levar Samuel ao templo. Você nunca imaginaria que ela seria capaz de deixá-lo lá? De fato, nos dias de hoje, poderíamos pôr em xeque o amor dessa mãe por esse fim. Contudo, era Deus. Tudo tinha a ver com Deus. Deus tinha um maravilhoso plano. Ele permitiu que Ana fosse estéreo para que ela orasse por um filho, em vez de presumir que ele seria apenas o resultado de uma relação marital. Ele permitiu também que Ana estivesse tão desejosa de um filho que se consagrasse inteiramente ao Senhor. Fazia parte dos seus soberanos planos que a sua palavra viesse por intermédio dEli, a fim de que ela entregasse o filho exatamente no lugar aonde havia feito o voto. Mas por quê? Porque Deus tinha um plano para a vida de Samuel que era mais importante do que o mais apaixonado dos casais. Aquele menino, agora com três anos de idade, o que ele fez quando a sua mãe o levou para a casa de Deus? Diz o versículo 28 que nós lemos. Ele adorou o Senhor. A palavra hebraica no texto é Shal-Kash, que nos ensina a palavra que é usada no sentido geral de adoração. Ele adorou o Senhor. Mas aqui essa palavra especificamente significa ele se curvou, ele se prostrou com uma atitude de respeito. Diante de um ser superior. Imagine agora outra cena, um menino de três anos dobrando seus joelhos e curvando-se diante do soberano Deus de toda a criação. Como Deus deve ter se agradado dessa criança? Como no mundo inteiro uma criança dessa idade poderia ter tanto respeito pelo Senhor do Universo? Achamos uma pista na oração de louvor de Ana encontrada em 1 Samuel, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Samuel, ele aprendeu a fé com a sua mãe. Uma mulher cuja fidelidade evidenciava sua fé. Ela era alguém com um louvor permanente em seus lábios. Tanto que enfrentou um doloroso sacrifício com uma canção. Deus não nos pede que levemos nossos filhos ao templo e deixemos lá para serem criados pelo sacerdote. Mas devemos, sim, ofertá-los ao Criador de outras maneiras. Lembre-se da fé dessa mulher. Ela buscou o Altíssimo em um momento de profunda carência, fazendo um voto que poderia ser verdadeiro ou vazio. Todavia, ela o cumpriu. E quantos de nós fazemos votos nos tempos que estamos desesperados, desanimados? E quando Deus cumpre o voto, nós deixamos? Quando Deus cumpre a promessa, deixamos de cumprir o nosso voto? Nós vemos essa história. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz a três filhos e duas filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Nós podemos entender que este menino, ele foi um exemplo, que nós podemos comprovar duas importantes verdades. Ele se tornou um exemplo de um homem de Deus. Mesmo morando na casa de um pai omisso e de filhos rebeldes. Não podemos usar... Que lições nós podemos aprender? Primeiro que nós não podemos usar nem mesmo as piores falhas dos nossos líderes como desculpa diante do Senhor por nossa negligência e pela nossa falta de compromisso. Apesar do exemplo dos filhos de Eli, Samuel escolheu uma vida de fidelidade a Deus. Pais como Ana prestam um calculável serviço aos seus filhos quando ensinam eles a crerem em Deus e adorarem somente a Ele. Ana não poderia ensinar Samuel a depender dela porque sabia que ele não estaria ao seu lado no futuro. Quando nós estudamos a vida de Samuel, nunca o vemos confundir Deus com homem algum. Nós temos o texto do capítulo 3, versículo 3, que diz assim... Samuel trabalhava todos os dias no templo e passava as noites lá também. E existe dois aspectos interessantes nesse tempo. Diz assim que naqueles dias raramente o Senhor falava. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor aonde se encontrava a arca de Deus. De Eli e seus filhos esperaríamos que a palavra do Senhor fosse rara. Quando o profeta Amós escreveu mais tarde sobre um período parecido. Amós 8, versículo 11, diz assim... Deus enviara sobre eles uma fome de ouvir as palavras do Senhor. O povo não ouvia nada do Altíssimo, pois não o honrava. Resumindo, o Senhor não lhes falava, porque eles não lhe davam ouvidos. Samuel é contrastado com a desobediência do povo a sua volta. Ele estava onde deveria estar, aonde estava a presença do Senhor e a sua arca. Este menino ouviu uma voz chamando Samuel e de pronta ele respondeu. Eli e Samuel disse, eis aqui, o Senhor me chamou. Mas ele mandou de volta para a cama e repetiu-se essa cena até que ele disse... Quando ele te chamar, ouvir esta voz de novo, você diga... Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. Samuel novamente obedeceu e Deus o falou. E novamente Samuel seguiu, então, as ordens divinas. Quando Deus se revelou a Samuel no início, podemos observar algumas palavras comoventes. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. E Samuel disse, fala, pois, Senhor, eu estou te ouvindo. Que incrível! O Senhor se revelou àquele pequenino menino, chamando-o pelo nome. Igualmente espantoso é o fato de que ele se revela por meio de sua palavra, para mim e para você. O que você acha disso? Samuel, Samuel é um duplo chamamento de alguém que foi consagrado e tem um chamado. Várias pessoas foram chamadas, Abraão, Abraão, Jacó, Jacó, Saulo, Saulo. É um chamado, mas também é uma consagração. Ou é uma consagração para um chamado. Por isso, o duplo chamamento. Amados, que nós possamos ouvir a voz de Deus. Assim como este menino. Que o Senhor possa revelar-se por meio da sua palavra. E que nós possamos ouvir a sua voz. E respondermos imediatamente aquilo que o Senhor está nos pedindo. Que Deus abençoe você. E até segunda-feira, com as nossas reflexões matinais enraizadas em Cristo. Nós vamos continuar falando a respeito da vida deste profeta Samuel. E como Deus usou a sua vida. Que Deus te abençoe. E até lá.